Diga logo o que eu fiz aqui Fala quieto logo pra saber O que tens você voltado e fica verde E te ves nos anos verde Por que não tô aqui? Fala que você não me esqueceu O que tens você voltado sem pensamento Por que tudo é sentimento? Por que não tô aqui? Eu não posso acreditar em assuntos de arte Posso ter a de saudade Querido pra cá Será que foi saudade Que te mostrou o corpo aberto Que te vence o mundo meu E te caralho só o coração Será que foi saudade E te visse pra cabida Sou doença que não será Me pode ser o coração Música E fala que você não me esqueceu E a solidão não me solteve O que disputar sem pensamento Vento O que fruto o sentimento Por que eu tô aqui? Eu não posso acreditar em assuntos de arte Eu não posso acreditar em assuntos de arte Posso ter a de saudade Querido voltar pra mim Será que foi saudade Que te mostrou o corpo aberto Que te vejo pelo medo E não quero a de saudade Então pra mim Será que foi saudade Que te mostrou o corpo aberto Que te vejo pelo medo E não quero a de saudade Será que foi saudade Que te mostrou o corpo aberto Que te vejo pelo medo E não quero a de saudade Então pra mim Será que vou saudar-lhe, que te veja pra pra cara Se tu és aqui na sala, no teu coração O que te veja pra cara